Vamos começar mais uma vez de oração, sempre agradecendo a Deus, colocando ele sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre nos protegendo, nos abençoando, todos os meus irmãos que orem comigo. Eu agradeço, esse que deixa seus inscritos, eu agradeço e mais uma vez, eu peço para aqueles que são mais necessitados, os que são enfermos e aqueles jovens, para todos os jovens, eu já tenho a oração dos jovens, que teve pouca habilitação, mas já fiz a oração dos jovens, então hoje todo mundo aí está vendo aí na televisão, no jornal, no rádio, estão vendo o que aconteceu com o jovem, então é isso. O jovem hoje precisa de oração, e o único remédio para nós, meus irmãos, é a oração, e vamos fazer a oração hoje, São Cono, São Cono é um santo de sorte, ele pode dar muita sorte, em várias partes, dificuldades de sua vida, principalmente financeira, São Cono, abençoai-me, ajudai-me, a ti darei graça, garantirei todas minhas preces sem, me auxilie para que eu enxergue o seu poder, a sua boa vontade, nunca deixe com que eu fique em dúvida, nunca deixe que a minha mente se confunda, sei que serei sortudo, e que todos que eu possa colocar a mão em tudo que eu for fazer, eu terei sorte, São Cono, me ajude em todas as áreas de minha vida, sei que a sorte é de pouco, e pouco pode possuí-lo, e tomo posse de toda a sorte que me serve, em todas as boas-aventuranças, em meu redor, porque eu sei que estou em boas mãos, São Cono, porque vós foi enviado por Jesus Cristo, para ajudar aquele que é mais necessitado, principalmente financeiramente, os mais humildes. Então eu entrego a minha vida, a minha fé, em vós, São Cono, que vós possa me dar um bom emprego, que vós pode esclarecer a minha mente, que possa me dar boa sorte em toda a área de minha vida, principalmente naquilo que eu mais necessito, a minha vida financeira, que hoje está um pouco baixa, eu peço a vós que me ajude, São Cono, em vós eu creio, em vós eu confio, toda a honra e toda a glória é de nosso Deus.